O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Salgado Filho com Rua Guia Lopes, no bairro Amambaí, em Campo Grande. De acordo com informações levantadas no local, o motociclista, identificado como Cleverson Martins, de 26 anos, morreu após colidir a moto com um veículo, conduzido por um homem de 29 anos, que foi encaminhado para atendimento médico num posto de saúde do bairro Guanandi e lá teria a informação, de acordo com o laudo médico, de que ele teria ingerido bebida alcoólica. Conforme o levantamento da polícia, um dos dois condutores teria avançado o sinal vermelho e então provocou esta colisão. A perícia está por aqui para fazer os levantamentos de praxe e o corpo vai ser encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal.